Salve, salve galera, por cá o seu amigo do NH, como viram aí no título, aqui estamos e nosso novo trabalho aqui em Portugal, motorista de ônibus na área urbana, mais precisamente pela empresa rodoviária de Lisboa, do grupo Barraqueiro. Essa ainda é uma oportunidade que surgiu aí no Brasil em meados de 2022, que eu podia perder, né, ao qual eu já almejava há muito tempo atrás e aqui estamos já em Portugal, onde irei realizar a minha função, ao qual corri atrás e cá estou. Hoje aqui, diretamente aqui do parque, aqui como eles dizem, aí para nós, garagem, aqui da garagem do grupo Barraqueiro, aqui da rodoviária de Lisboa, temos aqui diversas carrocerias, entre elas Conecto, Entouro, Citaro, quero aproveitar aqui e mostrar uma delas aí para vocês. Beleza galera, acompanha aí, esse é o nosso primeiro vídeo aqui diretamente de Portugal. Beleza galera, acompanha aí, esse é o nosso primeiro vídeo aqui. Beleza galera, acompanha aí, esse é o nosso vídeo aqui. Beleza galera, acompanha aí, esse é o nosso vídeo aqui. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Agora deu meu horário. Tenho que ir lá. Ainda estamos em formação. Nada mais é que é integração. Aqui sobre os procedimentos da empresa. Correndo as linhas. Já estamos dirigindo aqui. Mas com o nosso instrutor. O formador aqui ao lado. Então mais quero agradecer a cada um de vocês. Acompanhe nossos vídeos. Nos próximos vídeos estarei informando como foi esse processo de chegada até aqui. Como foi o procedimento da inscrição e tudo mais. Quero também te falar como foi todo esse processo. E tudo mais não esqueça. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E cá estamos em Portugal. Desejo a todos uma boa viagem. E nos acompanhe aí para os próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do seu amigo do NH. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho